Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões. Serão necessário acertar pelo menos 21 questões para ser aprovado. É 70% de acerto. Melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. Inscreva-se para fazer parte do canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Clicando em gostei, você ajuda o canal a crescer. Estou postando novos vídeos diariamente às 20 horas. Questão 1. Os sistemas de arrefecimento existentes podem ser Letra A. A álcool e a gasolina. Letra B. A á e a água. Letra C. Somente a A. E letra D. Somente a água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. A A e a água. Questão 2. A finalidade do sistema de arrefecimento é... Letra A. Aquecer o motor. Letra B. Mantenha a temperatura ideal de trabalho do motor. Letra C. Reduzir a potência do motor. Letra D. Controlar as rotações do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta... É a letra B. Manter a temperatura ideal de trabalho do motor. Questão 3. A função do silenciador no veículo é... Letra A. Reduzir os níveis de emissão de gases. Letra B. Criar a centelha necessária para a mistura de ar e de combustível. Letra C. Permitir uma partida suave do veículo. Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Diminuir os ruídos vindos da descarga dos gases gerados pelo motor. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Causa o desgaste deles. Letra B. Facilita as manobras. Letra C. Altera o balanceamento dos pneus. Letra D. E letra D. Traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Causa o desgaste deles. Cuidado aqui não cair na pegadinha da letra C. Que fala altera o balanceamento dos pneus. Aqui está errada. A alternativa correta é a letra A. Questão 5. Nos veículos com transmissão mecânica, os principais componentes do sistema são... Letra A. Eixo primário. Letra B. Embreagem e câmbio. Letra C. Pivô e barra de estabilizadora. Letra D. Amortecedores, molas, pneus e rodas. Letra B. Embreagem e câmbio. Questão 6. O sistema de suspensão de um veículo é formado por... Letra A. Correia dentada e ventoinha. Letra B. Cilindro mestre e estabilizador. Letra C. Mola e caixa de direção. Letra D. Molas e amortecedores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Molas e amortecedores. Questão 7. A sangria no sistema de freio tem como finalidade... Letra A. Eliminar bolhas de ar do sistema de freio. Letra B. Melhorar a sua lubrificação. Letra C. Aumentar a pressão do pedal de freio. E letra D. Manter constante a altura do pedal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Eliminar bolhas de ar do sistema de freio. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B. Da passagem pela direita quando solicitado. Letra C. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D. Usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Questão 9. A finalidade do sistema de transmissão é... Letra A. Controlar a temperatura do motor. Letra B. Evitar o desgaste das peças. Letra C. Movimentar as rodas dianteiras. Letra D. Transmitir força do motor às rodas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Transmitir a força do motor às rodas. Questão 10. O motor se divide em... Letra A. Duas partes. Ignição e compressão. Letra B. Três partes. Bloco de cilindros, cabeçote e cárter. Letra C. Quatro partes. Em linha, em V, em oposição e radiais. Letra D. Todas as alternativas são falsas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Letra B. Três partes. Bloco de cilindros, cabeçote e cárter. Questão 11. A finalidade do sistema de arrefecimento do motor é... Letra A. Acoplar o motor ao sistema de transmissão. Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar ou água. Letra C. Transmitir a força do motor às rodas. Letra D. Evitar o desgaste das peças que se atritam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Controlar a temperatura do motor através da circulação de ar e ou água. Questão 12. O sistema de direção serve para... Letra A. Forçar e impulsionar o óleo através das canalizações do motor. Letra B. Controlar a temperatura do motor. Letra C. Evitar o desgaste das peças. Letra D. Movimentar as rodas dianteiras colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Movimentar as rodas dianteiras colocando o veículo na direção desejada pelo condutor. Questão 13. A bateria faz parte do sistema de... Letra A. Transmissão. Letra B. Partida. Letra C. Direção. Letra D. Lubrificação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Partida. Questão 14. O sistema de arrefecimento do motor é composto por... Letra A. Carte e bomba de óleo. Letra B. Cano de descarga, abafador e catalisador. Letra C. Tanque de combustível, bomba de gasolina e filtro de ar. Letra D. Radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Radiador, ventilador, mangueiras e bomba d'água. Questão 15. Considerando o uso de baterias em veículos, automotores, é verdadeiro afirmar que... Letra A. Bateria deve ser limpa a cada dois anos. Letra B. Não se deve permitir a oxidação nos polos e cabos das baterias. Letra C. Ao ligar a bateria, deve-se pôr em funcionamento, primeiramente, o cabo positivo e depois conectar o negativo. Letra D. Ferramentas metálicas não metálicas podem ser colocadas sobre a bateria. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra... Letra B. Não se deve permitir a oxidação nos polos e cabos das baterias. Questão 16. Quando, quanto ao artigo 181 do CTB, inciso VI, o motorista, estacionar junto ao hidrante de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa... Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da CNH. Letra D. Somente infração grave. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Remoção do veículo. Questão 17. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação... É uma infração do CTB do artigo 186, inciso II. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Gravíssima. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo, meio ambiente, pode-se afirmar que... Letra A. O óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C. Os veículos, muitos velhos, devem ser levados para o desmanche. Letra D. É falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Questão 19. É incorreto. Afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A. Londa de freio. Letra B. Barra de direção. Letra C. Coluna de direção. Letra D. Caixa ou setor de direção. A alternativa correta é a letra... Letra A. Letra A. Um condutor cidadão é aquele que no trânsito... Letra A. Para sobre a faixa de pedestre. Letra B. Dirige com o veículo fazendo sempre muito ruído. Letra C. Evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via. Letra D. Impede que outros veículos ultrapassem. E a alternativa correta é a letra... Letra C. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... Letra B. Somente saber ler e escrever. E possuir documento de identidade. Letra C. Ser maior de 21 anos. Possuir CNH B pelo menos 2 anos. Ou ser a pelo menos 1 ano e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Letra D. Ser maior de 18 anos. Sabe ler e escrever. Possuir identidade CPF. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Ser maior de 21 anos. Possuir CNH B pelo menos 2 anos. Ou ser há pelo menos 1 ano e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22. A junta administrativa de recursos de infrações é um órgão colegiado componente do... Letra A. Conselho Estadual de Trânsito. Letra B. Conselho Nacional de Trânsito. Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Letra D. Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo... Letra A. Infração Gravíssima. Com retenção do veículo. Letra B. Infração Grave. Punido com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração Média. Punida com multa e retenção do veículo. Letra D. Infração Leve. Com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Infração Média. Punida com multa e retenção do veículo. Questão 24. Diante da placa Crianças, você entende... Você deve seguir em frente. Repetindo. Diante da placa Crianças, você deve seguir em frente. Letra A. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Letra B. Após dar uma esmola ou bala. Letra C. Ignorando-a. E letra D. Dando sinal de luz. Dando sinal de luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... Letra A. A letra A. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade. Questão 25. Qual das alternativas abaixo é uma sequência formada por placa de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Vejam a questão. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Respectivamente, significa uma sequência. Primeiro, segundo e terceiro. Vejam que a primeira aqui é uma placa de advertência. Então, aqui também, primeiro está a advertência. Depois, segundo, regulamentação. Que é esta placa aqui de regulamentação. E de obras, que é esta aqui na terceira posição. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia. Quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem. Que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A. Velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B. Falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D. Alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Questão 27. Questão 27. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar... Letra A. Menor possibilidade de complicações. Letra B. Confusão mental intensa. Letra C. Maior possibilidade de reabilitação. Letra D. Lesão da coluna vertebral. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é... Proveniente de fontes poluiduras. Letra A. Fixas apenas. Letra B. Somente as móveis. Letra C. As fixas e móveis. Letra D. Nenhuma delas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As fixas e móveis. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que... Letra A. Quando o veículo estiver sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B. O pneu deve ser substituído quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 milímetro de profundidade. Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 milímetro de profundidade. Letra D. Pneus um pouco murchos gastam menos combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. O espineus deve ser substituído quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 milímetro de profundidade. Questão 30. É considerado crime de trânsito. Letra A. Dirigir falando ao telefone. Letra B. Transitar pela contramão. Letra C. Participar de rachas. Letra D. Cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Participar de rachas. Isso é um crime de trânsito. Aqui terminamos este simulado com 30 questões. Peço que se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Estou postando sempre novos vídeos diariamente às 20 horas. Até lá todos. E fique com Deus. Tchau. Tchau.